Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje vou falar sobre a adoção de estratégias de busca. Quando se entende que todo um trabalho bibliotecário de tratamento das informações proporciona um acesso posterior dessas informações, a gente necessariamente associa junto disso a condição de estabelecer certas estratégias para que esse processo de busca, de recuperação seja, digamos assim, otimizado, aprimorado e que a gente de fato consiga alcançar as informações que vão suprir uma necessidade de informação específica. Por que que se diz isso? Porque se eu faço uma busca e recuperação da informação de forma aberta, aleatória, necessariamente eu vou ter que lidar com muitos registros de informação e isso vai demandar tempo para que eu possa filtrar e chegar de fato aquilo que vai me atender em uma necessidade de informação pontual. Mas se eu desenvolvo uma estratégia, um mecanismo mais planejado de fato nesse meu momento de busca, de recuperação da informação, eu consigo ter o alcance de informações que de fato vão me auxiliar no que eu busco, no que eu preciso atender ou resolver. Então falar de estratégias de busca é falar aí de um cuidado, uma atenção envolvendo uma busca dirigente. De fato planejar é ter ali todo um cuidado sistematizado mesmo para que essa prática junto a uma base de dados, um sistema de informação possa acontecer de forma mais orientada e visando obviamente atingir as informações que necessitam naquele momento. mas mais do que isso, economizar tempo também. Fora que a gente tem a possibilidade com estratégias de busca de desenvolver pesquisas mais eficientes e aprimoradas também, no que diz respeito aí ao acesso de conteúdos científicos, conteúdos validados. Então eu acabo fugindo daquele risco de acessar uma informação muito generalista e que não tem aí um processo de validação. Quando a gente está falando em busca em sistemas de informação formais, como um catálogo, de biblioteca, como uma base de dados ou repositório institucional, necessariamente já é importante de fato olhar para esse contexto de estratégia de busca, de pesquisa, porque vai ser algo assim, digamos, exigido previamente. Por quê? Porque a base de dados, o sistema de informação vai ter ali a possibilidade de busca simples, mas já disponibiliza uma condição de busca avançada também. Então falar em estratégia de busca nessas estruturas, grosso modo é falar mesmo de um cuidado que acaba sendo, digamos assim, exigido previamente desse usuário da informação. Se ele não busca dentro de uma forma diligente e sistemática, ele não consegue utilizar todas as funcionalidades daquele repositório, daquele catálogo, daquela base de dados ou outro sistema de informação. Então eu estou falando necessariamente aqui de duas vertentes. Primeiro, essa conjuntura que todos nós devemos de algum modo trabalhar para desenvolver, que é pesquisar de forma mais efetiva nos sistemas de informação para alcançar a informação que vai atingir aquilo que a gente está buscando, que vai suprir a nossa necessidade informacional. Para além disso, utilizar todas as funcionalidades que os sistemas de informação dispõem. Então a estratégia de busca, ou o conjunto de estratégias de busca, vai viabilizar também esse contexto aí de pesquisa, utilizando todos os recursos que esses sistemas nos trazem. Grosso modo, então, eu vou falar aqui da possibilidade de fazer uma busca avançada, combinação de termos, utilização de até operadores boleanos, o E, o O ou, o não. Às vezes utilizar truncagem para pesquisa, que é fazendo ali aquela inserção por um radical da palavra e um símbolo junto desse radical. E outras possibilidades também de incursão nesse sistema de informação. necessariamente, então, é perceber que eu vou ter uma diligência maior nessa minha pesquisa, agindo ali com certos comportamentos, junto a esse contexto do catálogo, ou base de dados em que eu estou buscando, e, portanto, alcançando uma prática estratégica, sistemática, para que a informação retornada atenda de fato à minha necessidade, e para que eu certifique que realmente eu estou buscando de um modo ali mais pontual naquela estrutura, utilizando de todos os recursos que ela dispõe.